Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Estou passando aqui para deixar uns versículos da Palavra de Deus. Hoje eu não tive tempo de gravar vídeo. Tem sido dias corridos, dias de batalha, de muita luta, mas também de muita vitória na presença de Deus. Irmãos, eu quero deixar aqui uns versículos para vocês que se encontram em 1ª Reis, capítulo 17, versículo 8. A partir do versículo 8, que diz assim. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, desponte e vai a Sarepta, que pertence a Sidon, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi à Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-lo. Ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse e respondeu. Porém, ela respondeu, Tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavalos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. E lhe disse, Não temas, vá e faz o que disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até ao dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Perdão, meus irmãos, eu estou aqui com o ventilador ligado, né? O calor é muito grande, não tem como. Mas eu queria falar para vocês, ultimamente vocês têm visto eu falar sobre milagre, né, irmãos? E eu gosto de ler o livro de Reis, eu gosto dessas passagens sobre o profeta Elias, né? A gente vê ali que Elias, antes ele tinha orado, ele tinha determinado que não houvesse chuva naquele lugar. Por causa de pessoas desobedientes daquele rei, né? Que era desobediente a Deus, que fez aquela, que fez um altar para adorar a deuses estranhos, né, irmãos? Eu não vou aqui poder falar toda a história, é uma história conhecida. E ali casou com a Jezabel, uma mulher que fazia tudo ao contrário, né? Que adorava deuses estranhos também. E Elias ali, ele se levantou contra aquele rei. E ele orou para que não houvesse chuva, né? A Bíblia também nos fala que o Senhor mandou que ele se retirasse dali, fosse para algum lugar, um outro lugar, um lugar onde Elias ali se deitou, né? Onde tinha, era do lado de um ribeiro e ali tinha água e os corvos alimentavam Elias, né? O profeta Elias. Mas de repente aquela água se secou e o Senhor ordenou que Elias fosse até a casa dessa viúva, né? E que ali essa viúva iria alimentá-la. Então, meus irmãos, eu percebo aqui quando nós estamos, quando a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele tem a sua maneira de trabalhar, né? Porque o Senhor poderia ter mandado Elias para qualquer outro lugar. Mas o Senhor, ele queria trabalhar também na vida daquela viúva, né? Naquela época de seca. Porque o Senhor, ele é conhecedor conhecedor de todas as coisas. E aquela viúva, ali falou para Elias, quando ele chegou até a casa dela, que ela não tinha nada além de um pouco de farinha e um resto de azeite na sua botija. Ela já estava se preparando para o pior. Ela estava preparando para morrer. Morrer ali de fome, né? Naquela seca terrível. Mas Elias, chegando até ali, ele falou com ela para que ela fizesse aquele bolo. Primeiro ele pediu água, ela trouxe. Depois ele pediu pão. E ela falou para ele que ela não tinha nada cozido naquela casa. E que só lhe restava ali um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. Mas ela ouviu ali a voz do profeta. Ela foi até lá e fez aquele bolo. E trouxe para ele e comeu junto com o seu filho e com o profeta Elias. E nos diz aqui a palavra que enquanto não caiu chuva naquela terra, nunca faltou azeite na botija daquela mulher. E nunca faltou a farinha na panela. Né? E eu quero falar para você nessa noite, eu não sei o que está te faltando. Eu não sei como está a tua vida nessa noite. Talvez esteja faltando tudo na tua casa. Mas o Senhor é aquele que faz milagre na vida. Daqueles que confiam nele. Naqueles que depositam a sua fé nele. que nessa noite você venha depositar a sua fé no Senhor Jesus. E Ele pode fazer, multiplicar aí a farinha da sua panela, o azeite da sua botija, até que esse problema se resolva. Irmãos, eu gosto muito de falar de milagre porque eu sou um milagre nas mãos do Senhor. Eu saí de São Paulo onde eu estava com a minha vida toda arrumada, meu esposo trabalhando, né? a minha casa toda montada, ali tinha tudo que eu precisava, mas eu precisava cuidar da minha mãe que morava aqui, né? E aqui a gente sabe que é um lugar que não é muito fácil. E eu cheguei aqui, irmãos, sem emprego até hoje, né? Eu não trabalho aqui para outras pessoas, meu esposo também não, mas o Senhor Ele abriu uma porta e nunca deixou faltar nada para nós. Nunca. O Senhor, Ele tem cuidado de mim, cuidado do meu esposo, nunca nos deixou faltar nada. Então, acredite nesse Deus, né, irmãos? Acredite nesse Deus que Ele pode fazer milagre na tua vida nessa noite. Nós vemos aqui que o profeta Elias, ele falava ali sobre a vontade de Deus, aquilo que Deus ordenava a ele falar, né? E ele tinha confiança porque ele sabia o Deus que ele servia e que nós venhamos depositar a nossa confiança também nessa noite, né? Que nós possamos depositar a nossa confiança em Deus. E era essa mensagem que eu queria deixar para você. Não importa como está a tua panela, não importa como está a tua botija. O importante é que Deus, Ele continua fazendo milagre nas nossas vidas. Então, busque ao Senhor nessa noite, entrega a tua vida nas mãos dEle e confia no Senhor, meu irmão. Os profetas de antigamente, eles chegavam, eles não chegavam para tirar aquilo que você tem, eles chegavam para te abençoar. Preste muita atenção, irmãos, e muitos e muitos aqui mesmo nessa plataforma que se dizem profetas e igrejas que chegam e falam para você que para você dar o pouquinho que você tem, né? E quando você dá e não acontece o milagre, Ele vai e diz que é porque você não deu tudo. O profeta Elias não falou isso, não. O profeta Elias falou para ela assim, faz o pão, faz o bolo e traz para mim e ela ali obedeceu e ali sobre a palavra de Deus Ele profetizou sobre a vida daquela mulher e o milagre aconteceu na vida dela. Então, Senhor Deus, Ele ainda continua fazendo milagre na minha e na tua vida. Amém, meus irmãos? que Deus abençoe a vida de todos vocês, que lhes dê uma noite abençoada na presença de Deus. Que venha nos dar sabedoria e entendimento para que nós possamos buscar a face de Deus, nos colocarmos na presença de Deus, ler a palavra de Deus para não sermos irmãos engolidos por certas pessoas que vivem para enganar os outros. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. E aqui a gente vê a diferença de um homem de Deus, de uma pessoa que realmente sabia o Deus que servia para o que acontece hoje, né, meus irmãos? Então, que nós possamos buscar a sabedoria do alto, né, colocar a nossa vida no altar do Senhor cada dia mais, porque grandes coisas o Senhor eu tenho para fazer na minha e na tua vida. Eu tenho muitos milagres para contar aqui, eu vou contar da parte do Senhor. Tudo ao seu tempo, né, que Deus em Cristo nos abençoe, muito obrigado por ter a paciência de me ouvir, não me apresentei, meu nome é Marilene Lopes, sou do canal Artesanatos e Plantas, se você gostou desse vídeo, compartilhe, curte-nos, se inscreva nesse campo, nesse canal, e continue orando por mim, porque eu creio que aqui vai sair muitas palavras, mas que seja enviada pelo Espírito Santo de Deus para edificar a minha e a tua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus, muito obrigado pela paciência de ouvir. Eu te agradeço e que Deus te abençoe grandemente e que tua vida seja transformada nessa noite pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus.